2 Eu esqueci o carrinho, cara Automobilismo e modelismo Ficou legal, hein Mais uma, mais uma Acho que acabou a gasolina Tudo bem Vamos ver se vocês vão fazer de novo Vamos começar a andar, ele endireita Como é que ele está grudando o carro? Tem um velcro Ah, é velcro? É Legal Faz um rasante em cima do carrinho Vem, 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 vem Aí é na pista, vai Ele sai, deixa eu fazer a volta primeiro Não vai dar para fazer a volta não Vamos voltar ali atrás Ele vai dar um tranquinho e vai chegar um pouquinho para trás Vou dar um velcro aí fica da hora Olha só Um carrinho trabalhando junto com o aviãozinho e os loucão Olha o louco É bom e a porra do velcro Tá bom